Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeo autodidata canal que está sempre trazendo informações automotivas do melhor que eu posso para vocês Galerinha, começando aqui num ambiente um pouco diferente fiz uma bancada de teste aqui, vou mostrar para vocês minha bancadazinha de teste está montada montar o motorzinho de partida aqui, ficou bem legal minha bancada peguei no caso aqui encolhedor de mola que já estava muito confiável a estar usando ele para poder encolher mola, que de vez em quando ele pulava um dos dentes e fiz essa ferramenta com esse corte aqui, porque aí o que acontece? a mesma correia do motor do alternador, do compressor, passei o compressor para cá eu pego, coloco aqui e o teste, está tudo a ligação depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como que é essa ligação, porque o foco do vídeo não é esse dando só uma passadinha aqui para vocês verem está aí o ferramental, tudo na bancada de teste aqui atrás embreagem, vocês estão vendo? máquina de bico, as duas máquinas só, a solda elétrica e a solda mig, embaixo está aqui ó, esse aqui é o eixo do comando do amigo do Costa lá, isso aqui é as peças do vidro elétrico aqui é a embreagem do amigo do HB20 que ele quer levar, resta as peças aqui fora aqui está o cabeçote aqui ó, as peças aí do Fiat Linea, estão uns arranquezinhos ali uns fluidos embaixo, beleza, então vamos lá galera, vou falar com vocês para trocar ideia o que que acontece já vai para um mês e pouco já que isso tem acontecido de tanto a gente pediu os clientes para poder estar respeitando, não ficar gritando no portão por mais que a gente trabalhe em casa, a gente depende de trabalhar né então a gente vamos cortando galera, o temporal deu aí, fui colocar a lona em cima do carro do mano Marcão tem até a marca ali ó, meu celular caiu ali, encharcou de água aí, só ontem de manhã que eu fui ver o telefone o quintal está cheio de lama vamos aqui para o meio do quintal para a claridade o que que acontece galera, já vai para um mês e pouco mais ou menos esse negócio eu estou sempre me estressando aqui, pedindo os clientes, pô, não sobe no portão igual já subiram, quebraram ali a dobradiça debaixo do portão que eu tenho que consertar sujaram o muro todo lá, porque eles botam madeira para poder subir no portão para poder ficar migritando aqui dentro entendeu, é vários fatores vamos começar aqui ó, o proprietário desse Línea o pessoal tem visto aí, um dos maiores estresses que eu estou tendo hoje é com esse cara, porque ele não quis fazer o serviço que deveria ser feito e se fosse só isso cara, meu estresse pessoal com ele, para mim estava bom beleza, dava um jeito, eu dei a opção dele levar o carro dele, ele não quis levar o carro dele e o que que esse cara fez galera pô, eu acho que a eu não vou nem falar ódio, que é uma expressão um pouco forte, porque eu não estou com ódio dele mas é uma situação um pouco chata, porque o que que acontece ele me prejudica do jeito que ele me prejudicou, não só ele eu não estou botando a culpa só nele esse cidadão, assim que ele veio trazer as peças para mim ele parou o carro dele aqui no portão abriu a porta e mijou no meio da rua no meio da rua a vizinha ali embaixo com o cachorro na rua vendo ele mijar no dia seguinte de manhã, eu saindo cedo para poder comprar um pão para poder tomar café antes de pegar nos trabalhos com 37 anos na cara, eu tive que tomar esporro do vizinho pelo fato do senhor estar mijando ali no portão aí para você ver, eu tomo todo o cuidado aí ó, como vocês podem ver ó tá as placas de isopor lá eu boto a placa de isopor para poder acabou acumulando um pouco de carro aqui dentro do quintal devido a esse negócio de peça do Mercado Livre e eu tive que tampar ali para poder tampar um pouco a visão e a imobiliária pediu que eu retirasse as placas porque o modelo da casa não é com o portão fechado e eu sou obrigado a obedecer então hoje eu estarei tirando na terça-feira estarei tirando a placa do portão e é vários fatores, galera porque acontece pede o cliente para não ficar gritando no portão pede o cliente para poder não subir no muro sujou o muro o cliente mija no portão fica fazendo escândalo no portão o pessoal sabe que eu trabalho de segunda a sexta quando é no sábado, no domingo o pessoal fica fazendo escândalo aí aí mora da história para mim não perder a casa não ter que entregar a casa sendo bem sério vocês que eu não aguento mais me mudar esse ano para mim foi um ano muito agitado muita gente sabe aí que eu fiquei doente quatro meses de cama, doente um problema na minha cervical e esse problema me acarretou um estresse porque eu fiquei sem dinheiro para estar pagando aluguel então como São João não paga aluguel eu tive que descer para a casa própria para depois de lá as coisas melhorarem aparecer oportunidade dessa casa nem tanto que quando eu vim morar aqui eu nem tinha visto essa casa eu estava em São João a casa foi alugada no nome da minha sogra porque minha sogra é que tem contra-cheque eu sou autônomo, não tinha como comprovar renda beleza? então vim para cá e eu nunca tinha alugado casa com imobiliária sempre direto com o proprietário e eu não aluguei a casa para fins comerciais então pego um serviço, pego outro coisa e tal porque eu preciso trabalhar por mais que eu esteja errado fazendo isso mas eu sou brasileiro preciso trabalhar eu tenho que dar o meu jeito certo? certo? e a gente sempre pede os clientes para os clientes colaborarem com a gente respeitar só que infelizmente não é assim que tem acontecido é o fato dos clientes trazer carro mas não tem dinheiro de manter é o fato do cliente trazer peça paralela você não recomenda a peça paralela mas eu também entendo que é a condição do cliente hoje entendeu? mas eu também eu tenho que concordar com o seguinte se você não tem condição de manter seu carro hoje deixe seu carro guardado ali ó a minha palha está com o pneu arriado minha palha está com a junta do cabeçote queimada as peças estão compradas mas eu não tenho tempo sabe por quê? porque eu perdi muito tempo esperando peça de quem botou o carro na oficina não tinha dinheiro para comprar as peças e eu tive que ficar aguardando entendeu? só que na hora de entregar o carro eles também não podem esperar eles ficam azucre no meu ouvido então uma coisa acabou carretando a outra esse problema agora com a imobiliária a imobiliária me deu mais 30 dias sabendo vocês que eu já estourei o prazo de 30 dias que eles me deram se mais dentro de 30 dias eu não conseguir liberar esses carros infelizmente a imobiliária vai me pedir a casa e seguinte galera eu não aguento mais me mudar por isso que eu não estou pegando o carro agora deixei meu telefone dentro da água ali que eu não tinha nem visto quando fui cobrir a estrada só ontem que eu fui ver que eu fui dar a falta do telefone é estou com o telefone aqui mas é o meu particular o de trabalho que é o dentro da água então o que acontece pedir mais uma vez aí pelo menos agora que vocês estão sabendo a situação que está acontecendo se vocês conseguem aí respeitar aguardar porque eu vou ter que estar organizando isso aqui tudo tem carros a ser liberado graças a Deus a imobiliária ela me deu mais 30 dias para estar liberando esses carros aqui se não vou ter que pagar uma multa sem contar que devido o dono do LINE ali ter mijado no portão a imobiliária ela já veio aqui tá a imobiliária já veio aqui ela viu semana passada agora um monte de carro no portão inclusive ela veio com a reclamação da vizinha aqui foi na imobiliária reclamar devido o proprietário do LINE aí que estava mijando no portão né se o proprietário não sabe estiver vendo esse vídeo saiba ele que isso é atentado ao pudor ainda mais no meu portão ele não respeitou o meu portão e nem respeitou a vizinha ali tá tem um banheiro aqui do lado de fora era só ele ter me pedido que eu deixava ele entrar e ir no banheiro cara vou ser bem sincero com vocês até que se ele mijasse ele na árvore ali atrás de um carro ele não ia me importar agora no portão da minha casa ele parar o carro ali e mijar é um pouco complicado né mas você fala o cara é extremamente ignorante você não consegue dialogar com pessoas ignorantes tem gente todo dia que sai de casa se espreguiça fazendo assim minha mulher até riu ontem assim hoje eu tô com a razão hoje eu tô todo certo ninguém me segura é tipo assim mais ou menos tem gente que acorda nesse nível então como vocês já sabem eu não tô pegando carro só estou liberando carro essa semana imobiliária veio aí entendeu sabendo vocês que eles acabaram aumentando o meu aluguel por causa disso tá porque como eu não aluguei casas a casa pra fins comerciais praticamente eu acabei tomando uma multa e eles já tinham me dado já eu não quis comentar nada com ninguém senão depois o pessoal fica assim ah tá dando uma de pobre coitado não é que as pessoas não respeitam então agora eu tô divulgando pra vocês eles me deram mais 30 dias então 60 dias pra mim tá liberando esses carros aqui já tinham me dado 30 agora me deram mais 30 é o último prazo de 30 se eu não esvaziar o quintal eu vou me pedir a casa então espero que vocês consigam compreender agradeço a todo mundo aí forte abraço Deus abençoe a semana de todo mundo fui obrigado 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 obrigado